Fala galera do youtube, beleza? Bom galera, vim trazer mais um unboxing aqui que é a placa-mãe 1155 né, da Gigabyte, mas antes eu peço a receber seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, bom galera, deixa eu ir abrindo aqui, fazer um unboxing bem rápido, também já chegou, vai demorar um pouquinho para eu montar esse kit, porque tem as memórias para chegar, SSD, que eu comprei, e as memórias nem no Brasil chegou ainda, então terei que uns 15 dias para montar esse kit aqui, tá? Tá aí galera, vamos ver onde é que a gente abre aqui, onde é que é? Acho que é aqui né cara, é, fiz um favor de não, de não pegar uma gilete né, esperto pra caramba, mas eu vou abrindo na marra mesmo, quero nem saber, vamos lá, aqui é um box bruto, aqui é muita brutalidade, pronto, bom galera, de cara a gente já viu um cabo sata azul, bonito, e aqui é a nossa placa mano, a gente vai desenrolar aqui agora, eita, tá aí galera, tá aí galera, tá aqui, vou tirar aqui do estático, Beleza, ele está aí pessoal, espelho da placa-mãe, e aqui está a nossa placa-mãe, bem conservada Está aí, a plaquinha que eu vou colocar o 3570, está aqui as conexões E é isso galera, daqui uns 15 dias mais ou menos eu já vou começar a fazer os testes dessa placa aqui com 3570 Esperar só chegar as memórias Creio que até sexta-feira o 3570 chega E a gente vai estar fazendo uns unboxings, essa semana vai ter bastante unboxing Bom galera, então é isso, eu vou finalizando o vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu, clica no gostei, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações para os próximos vídeos Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, até o próximo vídeo, valeu! Música 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 Música